Intensivo mais questões. A sua preparação a jato para o exame da ordem. Em pouco tempo, nós reunimos os principais temas que vêm sendo cobrados no exame da OAB e trazemos um estudo aprofundado para que você ganhe segurança e seja aprovado na ordem. Dentro desse intensivo, você tem também um módulo de questões. Então você vai fazer toda uma revisão teórica dos temas principais cobrados no exame da ordem e você vai entender como é que essa teoria vai ser cobrada no formato de alternativas. Nesse módulo de questões, você vai ter uma apostila de questões que vai ser utilizada durante esse módulo e o professor vai trabalhar com vocês tantas alternativas corretas e vai explicar para vocês por que cada uma das outras alternativas está incorreta. Nesse módulo, o professor também ressalta as principais pegadinhas e, sem dúvida nenhuma, para você ter segurança para passar na OAB fazendo um curso intensivo com o curso de questões, a tua aprovação é certa. Intensivo mais questões é no Luiz Carnes.